Por qualquer lugar, eu tenho esse medo de gravar Que nem sabe quem eu sou Eu vou morar aqui Sem esse lugar eu deixo desse medo Mais uma vez que eu cheguei em casa e a dor Eu me falo que eu saio que eu saio Eu me engano, eu me engano Eu tô aqui dentro e eu tô surrando Só pra você me olhar Por fora a sua mente Achei que eu saio Mas o que vai me enganar Eu não aguento mais, senti demais Me perdoou, me perdoou Forma, tem, 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 tem Dizendo a mim mesmo como é sempre Se eu não me engano, ninguém gosta Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu falo que eu sei o que eu gosto Eu não me engano, eu não me engano Se eu não me engano, eu não me engano 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 Deixar se lembrar Por qualquer outro fingir, te amar Mas hoje não vai dar Já plansei de esperar Vou buscar Putaria Vamos lá! Vamos lá!